Olá galerinha do Rusplugames e aí galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comentem e prepare-se e sobe o hype e pode deixar explodir, porque sim, tá confirmado aí galera. Segunda parte agora chegando, não sabemos se vai chegar nessa terça-feira ou se o Revan Stuff vai acontecer como da última vez na sexta, tá? Se eu não me engano foi na sexta, é isso mesmo. Bem, estamos aguardando essa próxima semana agora chegando e estamos todos no hype, já falei bastante dos personagens que estão pra chegar aí, quem tá acompanhando tá percebendo, tá? Então fica sintonizado aí, porque sim galera, esquentem seus cristais o máximo que vocês puderem, porque já tá confirmado ali pelo nosso querido estagiário como foi na primeira parte, a segunda parte do sexto aniversário vai ser hype, tá? É sim galera, já está ali confirmado, o nosso querido estagiário só deixou confirmado ali que sim, o que tá vindo vai ser foda. A mensagem foi simplesmente assim, prepare-se porque esse é realmente o melhor aniversário, Dragon Ball Legends. Ponto. Então meus amigos, com uma frase dessa só podemos concluir de um negócio, se prepara parceiro, se prepara. Tem algumas pessoas falando que não vai ter o Revan Stuff que o Toshi poderia anunciar simplesmente o personagem. Mano, se estamos aguardando mesmo o melhor aniversário de todos, o Toshi não faria algo tão idiota assim, acredito eu, tá? Ainda mais que agora as coisas melhoraram pra ele ali dentro, né? Tipo, temos que falar disso, mas assim, um resumo total é, mano, o Toshi explodiu galera, ele tá arrebentando ali dentro da Bandai galera. Olha, o hype do Legends só foi ofuscado por causa do Spark Zero, mas não ofusca o ponto dele deixar de ser top, mano. É o jogo mais comentado até o momento, pegando top gross fácil, 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 explodindo. Galera, eu vou fazer um vídeo especial desse em relação às vendas do Legends, mas só pra vocês terem uma ideia. A primeira parte do sexto aniversário quebrou todos os eventos já existentes até hoje, cara. Então, tipo assim, mano, não tem o que falar, né? O Toshi tá muito bem ali. Mas sim, galera, se preparem, tá confirmado aí, segunda parte vai ser revolucionária. Olha, estamos vivenciando, finalmente, talvez agora em diante, vai ser só evento hype? Vai. Eu acho que se o Toshi não for louco, vai. Porém, vai ser complicado pro Legends Festival, porque eu duvido que vai conseguir chegar o hype que vai ser sexto aniversário. Cara, chega a dar até medo, mano, que esse Toshi aí tá pensando em fechar esse jogo. Porque, mano, é muito hype, velho. É muito hype, mano, parece que o cara tá de jogo. Será que ele tá pensando em um... Bem, vamos conversar mais sobre isso. O vídeo em si é esse. Hype. Sim. Segunda parte, sexto aniversário confirmado. Vai ser revolucionário. Meu Deus.